Ai, deixa eu preparar o café da manhã. O que que eu vou fazer hoje? Já sei. Vou fazer umas torradinhas. Hum, vão ficar uma delícia. Deixa eu colocar aqui na torradeira. Vão ficar deliciosas e bem crocantes, do jeito que a Vitória e que o Jack gostam. Ai, que delícia de sábado. Deixa eu colocar aqui na mesa. Pronto. Só falta pegar um cafezinho com leite pra Vitória. E pronto. Hum, que mesa de café da manhã mais colorida. Agora eu vou acordar o Jack e a Vitória. Bom dia, dona dormioca. Hum, que sono. Bom dia, hora de levantar. Bom dia, mamãe. Bom dia, filha. Hoje tá um sábado lindo, Vi. E adivinha que dia é hoje? Hoje é dia de... Limpeza. Sim, hoje é dia de limpeza, meu amor. Hoje você vai ajudar a mamãe e o papai a limpar a casa? Sim. E vamos acordar o papai? Bora sim, porque a casa é muito grande. Precisamos da ajuda dele. Já que ele é mais forte, né? Isso mesmo. Então vamos lá. Jack! Acorda, Jack. A gente precisa da sua ajuda. Papai, acorda. Ai, meu Deus do céu. Que barulho é esse? Jack, meu amor, acorde. Hoje é dia de faxina, lembra? Essa casa é muito grande. A gente precisa da sua ajuda. Nada, nada de ficar dormindo até tarde. Hoje é sábado e vamos precisar limpar a casa. Agora, trate de se levantar, porque o café da manhã já tá na mesa. Ai, quem ligou esse sol? Desliga esse sol. Não tem nenhum sol ligado. Tô dormindo. Vamos lá, dormioco. Vamos lá, papai. Dia de limpeza. Um dia de limpeza. Você disse que hoje é dia de faxina? É, hoje é dia de faxina. Eu entendi. É dia de ir pra esquina? Nada disso. Eu não quero ir pra esquina, não. Dia de faxina. Nossa, mamãe. Você caprichou nessa mesa de café da manhã. Hum, e esse cheirinho de torrada tem até chocolate quente. Tá mesmo uma delícia, Vitória. Jack, vem comer, Jack. Opa, pra comer já tô chegando. Pra comer já tô chegando. Vamos comer. Calma, deixa eu sentar. Vixe Maria. Senta logo, senão você vai ficar sem torrada. Calma, mas você vai comer tudo? Ah, eu acho que eu vou comer tudo. Tá uma delícia. Eu tenho que sentar aqui primeiro. Ah, agora sim. Ai, tá uma delícia, né, mamãe? Muito obrigado. Muito. Vou comer uma fruta. Vou tomar o nosso cafezinho da manhã. Hum, que delícia. Eu já tô satisfeita. Então, por onde a gente vai começar? Já sei. Jack, você vai começar limpando o estúdio de gravação. Vai lá limpar. Porque eu acho que os computadores estão com poeira. É. Vai fazer uma limpeza lá. Que eu e a Vitória, a gente vai varrer a casa. Tá bom, tô indo. Bora lá, Vi. Vamos varrer a casa com a mamãe. Pra gente terminar mais cedo. Ok, mamãe. Eu vou lhe ajudar. Mamãe, você tá ouvindo esse barulho de jogo? Tô, Vitória. Eu tô achando muito estranho. Eu tô achando que o seu pai, ao invés de tá limpando o estúdio, ele tá jogando. Eu também acho. Vamos lá. Então, vamos lá, Vi. Vamos lá ver o que que seu pai tá aprontando. Jack! Pegamos você! Calma, calma, calma. Tô desligando. Eu tava limpando. Você tava jogando. Eu tava limpando. Ai, mas você, hein, Jack. Olha como eu tava limpando aqui, ó. Não, não, não. Eu ouvi bem. Você tava jogando o jogo do Super Mario. Tava não, tava não. Tava sim. Meu Deus, que mentira. Ai, então, Jack, eu vou lhe dar uma outra missão. Agora vá limpar os instrumentos musicais, que estão todos muito sujos. É castigo? Não, venha limpar aqui. Deixa eu jogar aqui. Deixa eu, quer dizer, deixa eu limpar mais um pouquinho aqui. Não. Ai, meu Deus do céu. Eu queria jogar só mais um pouquinho, mas fazer o quê, né? Vamos pra limpeza. Ai, eu tenho que começar a limpar essas guitarras aqui. Então, vamos lá. Deixa eu pegar essa guitarrinha aqui. Deixa eu ver. Pronto. Deixa eu limpar aqui. Eu vou limpar nada. Eu vou é tocar minha canção, que eu gosto. Se esta casa tem goteira. Pinga em mim. E pinga em mim. E pinga em mim. Vou trocar de instrumento. Vou limpar outro. Eu não gostei dessa aqui, não. Deixa eu trocar outro. Vou trocar a bateria agora. Vou tocar a bateria. Vamos ver. Sim, nesta casa tem goteira. Pinga em mim. Pinga em mim. Pinga em mim. Ai, que barulho é esse? De piano? Ah, o papai deve estar tocando e não limpando. Ah, sabia? Esta casa tem goteira. Papai, você não está limpando. Pinga em mim. Papai! Eu estava limpando. Eu estou limpando as notas musicais. Eu vou chamar a mamãe. Não, não. Chama ela. Não, eu vou limpar. Eu vou limpar. Já estou limpando. Eu estou limpando. Já estou limpando. Não, não diga nada para a dona Florinda. O que foi, Vitória? Mamãe, o papai está lá em cima tocando. É mentira. Mentira, mentira, mentira. Jack, então você não vai mais limpar instrumento. Ixi, limpar. Eu não vou fazer mais isso mesmo, não. Você vai arrumar o nosso quarto. Trate de arrumar a nossa cama, porque está tudo bagunçado e você acordou e nem arrumou os lençóis. Muito bem, dona Florinda. Muito bem. Vá, trate de arrumar o quarto, porque eu e a Vitória, a gente está dando duro aqui limpando a casa. A gente está suando e você tocando. Nada, Nina, não. Trate de arrumar o nosso quarto. Você vai me dar uma vassourada, é? Vou. Tá bom, já estou indo. Ai, esse seu pai, hein, Vitória? É. Vou te contar, só a pronta. Mamãe, eu já terminei de varrer tudo. Agora eu posso ir lá, botar a roupa para lavar lá na máquina? Tá bom, Vi. Vai lá na lavanderia, que daqui a pouco eu chego lá para colocar mais roupinha na máquina. Tá bom. Ai, eu vou lavar aqui, pegar essas roupas sujas. Hum, que meia fedida. Ai, deixa eu botar logo. Ai, pronto. Hum, vou botar sabão, bota, bota o sabão, para a roupinha ficar limpinha e bem cheirosinha para mim usar. Eba, 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 vamos lavar a roupinha, a roupinha. Ai, eu adoro fazer roupa. Fazer roupa? O que que tinha naquele café da manhã? Lavar a roupa. Agora eu vou secar, vamos secar e essa roupa vai ficar muito cheirosa. Lava, lava, lava rapidinho. Seca, seca, seca rapidinho. Deixa eu limpar aqui esse segundo andar. Ai, é muita poeira que tem aqui nessa casa. Mas cadê o Jack? Eu pedi para ele arrumar o quarto já faz um tempão e ele está tão silencioso. Ai, eu não acredito que o Jack está aprontando de novo. Deixa eu ir lá ver o que que ele está fazendo. Jack, você já arrumou o quarto, Jack? Jack, Jack, o que? Você está dormindo? Acorda, você é um dorminhoco. Ai, calma, calma mulher. Eu não estava dormindo não. Eu estava, era rezando. Você atrapalhou a minha reza. Ah, está rezando, dormindo. Silêncio, silêncio. Livra-me de todo mal. Amém. Ah, você está com brincadeira. Não, eu estava rezando mesmo, mulher. Aham. Então você não vai limpar mais os quartos. Eita, mas vocês estão de perseguição comigo. Não, agora você vai limpar a piscina. A piscina está suja. Ah, então está bom. E hoje eu quero tomar banho de piscina. Que gostoso. Então estou indo para lá, vou limpar. Tá, limpa toda a sujeira. Bye, bye. Ai, eu que vou ter que arrumar essa cama. Ai, sobrou para mim, né? Hum, esse Jack, vou te contar. Ai, já vou ter que lavar essa piscina. Ah, mas quer saber de uma coisa? Não foi uma má ideia, não. Eu vou começar a limpar por esse trampolim aqui. Esse patinho está um pouquinho sujo. Quer ver eu limpar ele? Vai para a piscina, patinho. Vai para a aguinha, patinho. Eu vou limpar essa boinha. Eu vou limpar essa boinha. E eu vou nadar. Eu não quero nem saber, meu amigo. Essa piscina, eu vou ficar limpando. Eu vou limpar aqui. Vou limpar aqui embaixo. Estou limpando aqui embaixo. Estou limpando aqui em cima. Estou limpando aqui embaixo. Estou limpando aqui em cima. Que maravilha. Eu vou limpar agora esse escorregador aqui. Quer ver? Olha, eu vou limpar para a tia Ana não brigar comigo. Quer ver? Limpei. Ai, deixa eu passar aqui essas roupas para elas ficarem bem passadinhas. Ai, eu adoro essa calça. Ela é muito linda. Iupi. Limpando em cima, limpando embaixo. Limpando em cima, limpando embaixo. Que barulho é esse? É a voz do papai. Olha aqui, eu vou limpar esse escorregador agora. Eu não acredito que ele está nadando em vez de estar limpando. Papai. Opa. Eu não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada. Papai, você está nadando em vez de estar... Não, eu estou limpando. Eu estou limpando. Olha aqui, eu estou limpando. Ah, papai. A mamãe não vai gostar de saber disso. E ela não vai ficar sabendo, né? Gente, meus amores, a campainha está tocando. Eu acho que eu já sei o que é. São as nossas encomendas. As roupas que eu encomendei. Chegou do correio. Eba. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Tudo bem? Ai, mamãe. Chegou a nossa encomenda de paz com a nossa roupa. Eu estou tão feliz. Vamos vestir. Vamos vestir. Vamos vir. Ai, eu também estou muito ansiosa. Vamos abrir. Vamos abrir. Não, deixa comigo. Eu abro. Eu abro. Não, eu quero abrir. Eu, eu, eu. Vamos todos juntos. E, pessoal, olhem as nossas roupinhas de Páscoa. Elas chegaram, gente. Olha que fofas. Gente, elas são muito fofas. Sim, pessoal. Agora nós somos a família Mine Blocks Coelhinhos da Páscoa. Então, pessoal, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E já deixem o seu like, like, Mine Blocks. Like, like, Mine Blocks. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau, tchau, pessoal. E já deixem a nota para os nossos looks de Páscoa. Sim. E anota para o meu rabinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.